Agora é a valer. Chegou ao fim da linha. Fim da linha para ti, Palerma. O Venâncio antecipou-se. E o Radu deixou-se apanhar pela polícia e... O competente! Eu pensava que podia contar consigo, mas isto te enganei-me. Largo-me! Sara... O meu pai vai ter que me dizer porque é que estragou a minha vida. Não podes entrar aqui assim e atacar-me. Cala-te, não falei contigo. Mas vais falar. A única mulher. Hoje à noite. Na TVI.